Isso é Henrique Lopes, esquema de paredão O negócio bom, o negócio bom Esquema de paredão Eu sou da bagaceira, vamos fazer zoeira O som topado, vamos cair na bebedeira E a festa aqui, já não tem hora pra acabar A alocação, traz a caixa de okipá Tô na parra, já cheguei Quem não aguenta, sai do meio As mina dançam e rebolam Eu tô sabendo, que pra volta já não tem hora Olha que eu tô na parra, já cheguei Quem não aguenta, sai do meio As mina dançam e rebolam Eu tô sabendo, que pra volta já não tem hora Olha que aperte o play, tem só o som do paredão Aperte o play, ela se pina o rabetão E abre a mala, e não tem hora pra acabar A alocação, traz a caixa de okipá Aperte o play, do esquema de paredão Aperte o play, ela se pina o rabetão E abre a mala, e não tem hora pra acabar Eu tô descendo, uma caixa de okipá Chama! Lores Moda Fitness tá com nós Eu sou da bagaceira, vamos fazer zoeira O som tapado, vamos cair na bebedeira A festa aqui, já não tem hora pra acabar A alocação, traz a caixa de okipá Tô na parra, já cheguei Quem não aguenta, sai do meio As mina dançam e rebolam Eu tô sabendo, que pra volta já não tem hora Olha que eu tô na parra, já cheguei Quem não aguenta, sai do meio As mina dançam e rebolam Eu tô sabendo, que pra volta já não tem hora Olha que aperte o play, e solta o som do paredão Aperte o play, ela se pina o rabetão E abre a mala, e não tem hora pra acabar A alocação, traz a caixa de okipá Aperte o play, do esquema de paredão Aperte o play, ela se pina o rabetão E abre a mala, e não tem hora pra acabar Eu tô descendo, uma caixa de okipá Segue a gente lá no Instagram Arroba esquema de paredão Esquema conhece Chama Sei que você não ama mais ninguém Nem quer amar, amor, no jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me força, seu favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Isso é esquema de paredão Falando de amor Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Mas eu te peço, tenta mais uma vez Amor, amor, me força, seu favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apoiar seu coração São Pedro São Pedro não ama mais ninguém São Pedro não ama mais ninguém Mas amolece esse peito, meu bem E dá uma chance pra mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Adão Viana na guitarra É piseiro que vocês querem? Tome! Oh, esquema de paridão Oh, negócio bom Oh, negócio bom O meu avô gostava de ver as novinhas dançando Na televisão passava o dia olhando Vender o quarto do gato pra montar o paredão Pra fazer forró lá no meio do sertão Meu avô gostava de ver as novinhas dançando Na televisão passava o dia olhando Vender o quarto do gato pra montar o paredão Pra fazer forró lá no meio do sertão Quando o velho ligou Sua novinha se aproximou Fazendo o rebolado A pressão do velho baixou Desça a novinha, desça pra matar o velho Desça a novinha, desça pra matar o velho Desça a novinha no paredão do vovô Fazendo o rebolado A pressão do é baixo Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha no paredão do robô Fazendo o rebolado, a pressão do é baixo Isso é esquema de paredão Meu avô gostava de ver as novinhas dançando Na televisão, passava o vi olhando Verdeu o quarto do gato pra montar o paredão Pra fazer forró lá no meio do sertão Meu avô gostava de ver as novinhas dançando Na televisão, passava o vi olhando Verdeu o quarto do gato pra montar o paredão Pra fazer forró lá no meio do sertão Quando o velho e gols, uma novinha se aproximou Fazendo o rebolado Chama a pressão do é baixo Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha no paredão do robô Fazendo o rebolado, a pressão do é baixo Desça novinha, desça vai, vai, vai Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha no paredão do robô Fazendo o rebolado, a pressão do é baixo Vamos a baixa da égua com essa conversa Eu sou vaqueiro nordestino, puxa boi é meu destino Sou o que das vaquejadas, puxa o boi desde menino Sou o que tem garrote e corpo dele perder o caminho Valeu boi, valeu vaqueiro no calor da vaquejada que ficou brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro no calor da vaquejada que ficou brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro no calor da vaquejada que ficou brasileiro Minha maior alegria é festa de abarcação Ao meu padre em quadro e cinza, peço sua proteção Me achar assim mulher bonita, são a minha petição Valeu boi, valeu vaqueiro no calor da vaquejada que ficou brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro no calor da vaquejada que ficou brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro Pra ver a queda do boi, o cabra tem que ser macho Cavalo com a ligeira Mulher de força no braço Quem tiver boi não é de guerreiro Traga aqui que eu tenho praço Valeu boi, valeu怪uria Nossa bandas na vaqueada vive pro Bradeiro Valeu boi, valeu怪uria Nossa bandas na vaqueada vive pro Bradeiro Valeu boi, valeu怪uria Nossa bandas na vaqueada vive pro Bradeiro Hã racial esquema mais diferente do Toco ja tinha Eu sou vaqueiro nordestino, puxa boi é meu destino Sou feio das vaqueijadas, puxa o boi desde menino Do que tem carro de compro, do dele perder o caminho Valeu, boi, valeu, vaqueiro no calor da vaqueijada, viu, vou pra ter bem Valeu, boi, valeu, vaqueiro no calor da... vamos embora sim Valeu, boi, chama, chama Valeu, boi, valeu, vaqueiro no calor da vaqueijada, viu, vou pra ter bem Minha maior alegria é festa de apartação Ao meu padre em padre esqueço, peço sua proteção Cachaça e mulher bonita são a minha perdição Valeu, boi, valeu, vaqueiro no calor da vaqueijada, viu, vou pra ter Valeu, boi, valeu, vaqueiro no calor da vaqueijada, viu, vou pra ter Valeu, boi, valeu, vaqueiro no calor da vaqueijada, viu, vou pra ter Valeu, boi, valeu, vaqueiro no calor da vaqueijada, viu, vou pra ter Valeu, boi, valeu, vaqueiro no calor da vaqueijada, viu, vou pra ter Valeu, boi, valeu, vaqueiro no calor da vaqueijada, viu, vou pra ter Valeu, boi, valeu, valeu, vaqueiro no calor da vaqueijada, viu, vou pra ter Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem grande amor e um dois de três Pedecer, retrapalhando, que isso é esquema de paredão Bateu, boi! Pó, pô, esquema de paredão Grana confere aí, já te confere aí É tanta cabeça ligada e as contas eu já perdi Dinheiro tá sobrando, caminhonete doando Quem vê assim de longe não sabe o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem grande amor e um dois de três Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem grande amor e um dois de três Parque de maquejada, salou, buba, barcelândia, tocantins Grana confere aí, já te confere aí É tanta cabeça ligada e as contas eu já perdi Dinheiro tá sobrando, caminhonete doando Quem vê assim de longe não sabe o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e um dois de três Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e um dois de três Tá faltando só um bom vaqueiro Tôbook Alan Esquema de barilhão Tôстрой Sou vaqueiro, sou, bondigado eu sou Fazendo em vaqueada é o meu grande amor Sou vaqueiro, sou, bondigado eu sou Fazendo em vaqueada é o meu grande amor Sou vaqueiro nordestino das quebradas do sertão Aprendi com meu pai, ensinei pro meu irmão Sou vaqueiro nordestino das quebradas do sertão Aprendi com meu pai, ensinei pro meu irmão A derrubar o boi na face e troféu de campeão Derrubar o boi na face e troféu de campeão Sucesso meus parceiros por rodoval Se provar me embora o meu Cássio A alegria do vaqueiro é viver no meio do gado Andar num cavalo, põe uma morena do seu lado A alegria do vaqueiro é viver no meio do gado Andar num cavalo, põe uma morena do seu lado Sou vaqueiro nordestino das quebradas do sertão Aprendi com meu pai, ensinei pro meu irmão Sou vaqueiro nordestino das quebradas do sertão Aprendi com meu pai, ensinei pro meu irmão A derrubar o boi na face e troféu de campeão Derrubar o boi na face e troféu de campeão Sou vaqueiro, sou, bondigado eu sou Fazenda embaqueada é o meu grande amor Sou vaqueiro, sou, bondigado eu sou Fazenda embaqueada é o meu grande amor Sou vaqueiro nordestino das quebradas do sertão Aprendi com meu pai, ensinei pro meu irmão Sou vaqueiro nordestino das quebradas do sertão Aprendi com meu pai, ensinei pro meu irmão A derrubar o boi na face e troféu de campeão A derrubar o boi na face e troféu de campeão A alegria do vaqueiro é viver no meio do gado Sou vaqueiro nordestino das quebradas do sertão Aprendi com meu pai, ensinei pro meu irmão Sou vaqueiro nordestino das quebradas do sertão Aprendi com meu pai, ensinei pro meu irmão A derrubar o boi na face e troféu de campeão A derrubar o boi na face e troféu de campeão Esquema de paredão, amigo Cama, cama Isso é Henrique Lopes Esquema de paredão Ex-milionário do corpo de um favela Do tu gostar do nosso estilo e da visão que tem Te pego de jeito, mas não fica apaixonada Sou romântico, safado e amanhã não vem Quando a saudade bater, vou chamar pra tecer Daquele jeito que tu gosta Te pego de jeito, enfim, nesse rabo Caralho gostoso, já bota, bota Quando a saudade bater, vou chamar pra tecer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, enfim, nesse rabo Caralho gostoso, tu bota, bota Meu amigo doutor Paulo tá com nós Esquema de paredão Repertório novo do esquema Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho o passar Meu bem, dinheiro era problema Hoje tem só ver, fumaça e asa e raça Que sabe jogar Vence milionário do corpo de um favela Do tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fica apaixonada Sou romântico, safado e amanhã nem vem Quando a saudade bater, vou chamar pra tecer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, enfim, nesse rabo Caralho gostoso, tu bota, bota Quando a saudade bater, vou chamar pra tecer Daquele jeito que tu gosta Te pego de jeito Meu parceiro Valdo Forte tá tocando a gente aí nos paredão Chama Adão Viana na guitarra Sucesso nosso! Esqueima de Faredão Eu já não me vejo aqui sem você Coração reclama, não dá pra esconder Não estou suportando viver nessa dor Oh meu amor, preciso tanto de você Será se foi embora pra longe? Liga ou então me responde Não vou sobreviver desse jeito Não vou sobreviver desse jeito Vem me salvar Onde você está? Preciso de você aqui comigo Quero te amar Vem me tirar desse castigo Onde você está? Preciso de você aqui comigo Quero te amar Vem me tirar desse castigo Eu já não me vejo aqui sem você Coração reclama, não dá pra esconder Não estou suportando viver nessa dor Não estou suportando viver nessa dor Oh meu amor, preciso tanto de você Será se foi embora pra longe? Liga ou então me responde Não vou sobreviver desse jeito Vem me salvar Vem me salvar Onde você está? Preciso de você aqui comigo Eu quero te amar Vem me tirar desse castigo Onde você está? Preciso de você aqui comigo Quero te amar Vem me tirar desse castigo Vem Vem Que eu preciso de você Vem Que eu preciso te ter Vem Que eu preciso de você Vem Que eu preciso te ter Vem Sou vaqueiro apaixonado Que gostar de vaquejada, essa é minha profissão Ela eu não troco por nada, se a mulher não me quiser Eu vou lá pro cabaré, e me acabo na cachaça Se a mulher não me quiser, eu vou pra vaquejada Me arruba boi no chão e beber cerveja gelada Eu tô na bagaceira, e topo que vier Depois da vaquejada eu vou lá pro cabaré Isso é esquema de paredão, sucesso nosso Ela já me mandou embora, fiz prenda no pé Mas nunca vi vaqueiro sem mandato por mulher Pedi pra eu escolher, ou ela vaquejada A minha tradição, essa é eu não troco por nada Se tem disputa, eu tô Sou vaqueiro com amor Corri nas veias, cheio de competição E se não for, se respeita a minha tradição Se tem disputa, eu tô Sou vaqueiro com amor Corri nas veias, cheio de competição E se não for, se respeita a minha tradição Se a mulher não me quiser, eu vou pra vaquejada Derruba boi no chão e beber cerveja gelada Eu tô na bagaceira, e topo que vier Depois da vaquejada eu vou lá pro cabaré Mas se ela não me quiser Eu vou pra vaquejada Derruba boi no chão e beber cerveja gelada Eu tô na bagaceira, e topo que vier Depois da vaquejada é direto pro cabaré Esquema de paredão Meu parceiro do Val Santos Né de Produções, tá junto por nós Ela já me mandou embora Despreuda no pé Mas nunca vi vaqueiro ser mandado por mulher Pediu pra eu escolher Vou ela vaquejada A minha tradição, essa é eu não troco por nada Se tem disputa, eu tô Sou vaqueiro com amor Corri nas veias, cheio de competição E se não for, se respeita a minha tradição Se tem disputa, eu tô Sou vaqueiro com amor Corri nas veias, cheio de competição Mas se não for, se respeita a minha tradição Se a mulher não me quiser Eu vou pra vaquejada Derruba boi no chão e beber cerveja gelada Eu tô na bagaceira, e topo que vier Depois da vaquejada eu vou lá pro cabaré Mas se a mulher não me quiser Eu vou pra vaquejada Derruba boi no chão e beber cerveja gelada Eu tô na bagaceira, e topo que vier Depois da vaquejada eu vou lá pro cabaré Barque de vaquejada, só o Marco tá com nós Eu fui dançar um porro lá no interior Eu fui dançar um porro lá no interior Veja o que aconteceu, a galera se ensangou Usa um ponteiro até criado, tocando fora do tom A noite inteira só fazendo São ponteiro, são vazio São ponteiro, são vazio São ponteiro, são vazio Eu fui dançar um porro lá no interior Eu fui dançar um porro lá no interior Veja o que aconteceu, a galera se ensangou Usa um ponteiro até criado, tocando fora do tom A noite inteira só fazia São ponteiro, são vazio São ponteiro, são vazio São ponteiro, são vazio Esquema de Paredão Ela ligou, eu atendi Pra dizer que está tudo acabado Se quer vai ser assim Sai base que eu não vou me sentir culpado Faço uma indecisão que me fez decidir Voltar pras baladas, hoje vou sair Voltar na feira, amigos E com a mulherada, ver aquelas noites virar madrugada Hoje eu tô solteiro Tô naquele jeito Ganhei a liberdade Em troca do seu desprezo Hoje eu tô solteiro Tô naquele jeito Ganhei a liberdade Em troca do seu desprezo Esquema de Paredão ao vivo O negócio é bom Faço uma indecisão que me fez decidir Voltar pras baladas, hoje vou sair Voltar na feira, amigos E com a mulherada, ver aquelas noites virar madrugada Hoje eu tô solteiro Tô naquele jeito Ganhei a liberdade Em troca do seu desprezo Hoje eu tô solteiro Tô naquele jeito Ganhei a liberdade Em troca do seu desprezo Hoje eu tô solteiro Tô naquele jeito Ganhei a liberdade Em troca do seu desprezo Hoje eu tô solteiro Tô naquele jeito Ganhei a liberdade Em troca do seu desprezo Ganhei a liberdade Em troca do seu desprezo Sucesso novo no esquema Vem descendo, vem trabalhando Esquema de Paredão Amo a sanfonei O estilo é diferente Não deixe, não abro mão Tá na veia e também no coração Eu sou vaqueiro nato E não largo meu sertão Como o papai me diz Vaqueijada é minha paixão E o estilo é diferente Não deixe, nem abro mão Tá na veia e também no coração Hoje tem vaqueijada Preparei meu alazão Segura a batisteira Que hoje o boi é de primeira Nas quebradas do sertão Hoje tem vaqueijada Vaqueiro tá estourado Peça e cachaça Que hoje nós vamos beber Hoje tem vaqueijada Vaqueiro tá estourado Eu vou beber até o dia amanhecer Hoje tem vaqueijada Vaqueiro tá estourado Peça e cachaça Que hoje nós vamos beber Hoje tem vaqueijada Vaqueiro tá estourado Hoje nós bebe até o dia amanhecer Composição da minha amiga estourada Cintia Meiga Chama Meu estilo é diferente Não deixe, nem abro mão Tá na veia e também no coração Eu sou vaqueiro nato E não largo meu sertão É como o papai me diz Vaqueijada é minha paixão O estilo é diferente Não deixe, nem abro mão Tá na veia e também no coração Hoje tem vaqueijada Preparei meu alazão Segura a batisteira Que hoje o boi é de primeira Nas quebradas do sertão Hoje tem vaqueijada Vaqueiro tá estourado Peça e cachaça Que hoje nós vamos beber Hoje tem vaqueijada Vaqueiro tá estourado Eu vou beber até o dia amanhecer Hoje tem vaqueijada Vaqueiro tá estourado Desce, desce, cachaça Que hoje nós vamos beber Hoje tem vaqueijada Vaqueiro tá estourado Hoje nós bebe até o dia amanhecer Vem chegando esquema de paredão Henrique Lopes HL Estúdio Gravando tudo ao vivo Valeu Arte, gril, churrascaria Aragueira toca a gente Meu parceiro Evandro Badeira Tá com nós Esquema de paredão O forró pra ser boa tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Os paredão tocando e nós botando pra torar O forró pra ser boa tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Os paredão tocando e nós botando pra torar Enu, 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 povo gosta do piseiro Enu, 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 povo gosta do piseiro Enu, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito de manteiro Enu, 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 povo gosta do piseiro Enu, 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 povo gosta do piseiro Enu, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito de manteiro Porró pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Os paredão tocando e nós matando pra adorar Porró pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Os paredão tocando e nós batendo pra adorar Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Buena levantando, respeito de mantê Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Buena levantando, respeito de mantê Porra, esquema de paredão Sigo aqui de trás, gira a frente Eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz, essa janela vai te ver na tua tona Desculpe minha lombra, flor dessa insonha Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra, flor dessa insonha Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Essa porra, de mim cê pode esperar tudo menos Isso que cê tá pensando agora e o resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer e a aurora É como deixe com gosto de vó brincar Porque aprende cedo, abuso da lógica É como maior medo a rotina, metodica E vi que o segredo de uma vida sólida É quebra, estáxística, deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias em chuvem Que a lama atrapalhava o sol, insistia em brilhar A vida a metra não tava mais que uma viela escura Mas me provoca loucura, é só mais uma da de farra Mas me provoca loucura, é só mais uma da de farra Se eu já reforço várias vezes esse som Aqui pras quatro é roça, essa janela vai cair na rua toda Desculpe minha lombra, flor dessa insonha Pois quem dorme o sonho, quem vive o realiza Eu elevo-me no imprevisível Desculpe minha lombra, flor dessa insonha Pois quem dorme o sonho, quem vive o realiza E essa porra toda Porra, esquema de paredão ao vivo Se o barco de trás virar bem Se eu já reforço várias vezes esse som Daqui pras quatro é roça, essa janela vai cair na rua toda Desculpe minha lombra, flor dessa insonha Pois quem dorme o sonho, quem vive o realiza Eu elevo-me no imprevisível Desculpe minha lombra, flor dessa insonha Pois quem dorme o sonho, quem vive o realiza E essa porra toda De mim sem pode esperar tudo Menos isso que cê tá pensando agora E o resumo é muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer e a aurora É como um beijo com gosto de vodka Correio aprendendo a fugir da lógica É como uma humida rotina metódica E vi que o segredo de uma vida sólida É quebrar a estatística, deixa o mundo girar E a pessoa se eu parasse naqueles dias de chuva E a lama atrapalhava o sol e se tinha em brilhar A vida amedrontava mais que a vieira escura Mas nem provoca loucura, é só mais uma dádiva Se o banco de trás vira feio Se eu te arrependi várias vezes esse som Pra vir pras quatro é louça, essa janela vai tremer na rua Desculpe minha lombra Por essa insonha Pois quem dorme sonha e quem vive e realiza Eu elevo-me do imprevisível Desculpe minha lombra Por essa insonha Pois quem dorme sonha e quem vive e realiza Dança a porra de olho Tchururururu, tchurururu, 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 tchurururu Música Tem esquema de parede, um repertório novo Bapinho, 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 gata, salom Amor, eu só quero o seu bem Se você for embora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pele bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata É só ser dizer que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pele bater Quando a pele bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata É só ser dizer que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se você for embora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pele bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata É só ser dizer que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pele bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata É só ser dizer que é de nós Repertório novo do esquema de paredão A galera dos devotos do São Barreiro tá com nós Bora Guilherme Apaga o fogo dela só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Apago fogo dela só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Apago fogo dela só com nota de cinquenta Andam dizendo que só ando com novinha Eu gasto meu dinheiro só com as bonitinhas Andam dizendo que esse velho não aguenta Apago fogo dela só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Apaga o fogo dela só com nota de cinquenta Apaga o fogo dela só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Apaga o fogo dela só com nota de cinquenta Pô, pô, esquema de faridão Apaga o fogo dela só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Apaga o fogo dela só com nota de cinquenta Apaga o fogo dela só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Apaga o fogo dela só com nota de cinquenta Andam dizendo que eu só ando com novinha Eu gasto meu dinheiro, só quase bonitinho, ando dizendo que esse velho não aguenta Apaga o fogo dela só com nota de cinquenta, apaga o fogo dela só com nota de cinquenta É assim, é só com nota de cinquenta, ela é novinha, carinhosa e ciumenta Apaga o fogo dela só com nota de cinquenta Vem, 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 é assim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta, apaga o fogo dela só com nota de cinquenta Tá duvidando o velhinho, né? Eu apago o fogo dela só com nada de cinquenta Isso é esquema de paridão Calma, calma Meu parceiro é o Machado, tá com nós Isso é esquema de paridão, sucesso novo Esquema de paridão Minha mulher e minha sogra tá duplinha pra gostar de me atazanar E se eu tô com os amigos jogando o sino com as duas, vem me casar Ai meu Deus do céu, eu não aguento, tenho vida de detento e não sei mesmo porque casei Meus amigos ontem mandou você casar, agora tem que aguentar Por que casei? Eu tô ferrado Quero beber, mas minha mulher tá do lado Por que casei? Eu tô lascado Quero trair, mas minha sogra tá do lado Por que casei? Eu tô ferrado Quero beber, mas minha sogra tá do lado Por que casei? Eu tô ferrado Quero trair, mas minha mulher tá do lado Eu tô ferrado Minha mulher e minha sogra tá duplinha pra gostar de me atazanar E se eu tô com os amigos jogando o sino com as duas, vem me azarar Ai meu Deus do céu, eu não aguento, tenho vida de detento e não sei mesmo porque casei Meus amigos ontem mandou você casar, agora tem que aguentar Por que casei? Eu tô ferrado Quero beber, mas minha mulher tá do lado Por que casei? Eu tô lascado Quero trair, mas minha sogra tá do lado Por que casei? Eu tô ferrado Quero beber, mas minha mulher tá do lado Por que casei? Eu tô lascado Quero trair, mas minha sogra tá do lado Eu tô ferrado Olha que eu tenho a irmã, rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho a irmã, rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sou pão A minha rapariga é tchê tchê tcharará Minha mulher respeita e minha irmã sou pão Minha rapariga é rapariga É rapariga É rapariga HL Estúdio tá gravando tudo ao vivo Abração meu parceiro, papo forte Olha que eu tenho a irmã, rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Tenho a irmã, rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sou pão A minha rapariga é tchê tchê tcharará Minha mulher respeita e minha irmã sou pão A minha, vem comigo assim ó É rapariga É rapariga É rapariga É rapariga Chama rapariga É rapariga É rapariga É rapariga Arroba esquema de paredão Segue lá no Instagram Se gostar de pisadinha Pega, pega, pega Cê curte pisadinha Pega, pega, pega Se gostar de pisadinha Pega, pega, pega Esquema de paredão Se tu escutar já era Esquema de paredão Nosso parceiro é o Baixado, tá com nós É bom demais, tá estourada O povo gosta é da pisada swingada É bom demais, tá estourada O povo gosta é da pisada swingada É na sola da bota É na sola do tênis Aonde toca já sabe que é cheio de gente É na sola da bota É na sola do tênis Aonde toca já sabe que é cheio de gente Cê gosta de pisadinha Pega, pega, pega Cê curte pisadinha Pega, pega, pega Cê gosta de pisadinha Pega, pega, pega Esquema de paredão Se tu escutar já era Cê gosta de pisadinha Pega, pega, pega Cê curte pisadinha Pega, pega, pega Cê gosta de pisadinha Pega, pega Esquema de paredão Se tu escutar já era Vem É bom demais, tá estourada O burro gosta da pisada swingada É bom demais, tá estourada O burro gosta da pisada swingada É na sola da bota e na sola do tênis Aonde toca já sabe que é gerente É na sola da bota e na sola do tênis Aonde toca ele já sabe, vem assim ó Cê gosta de pisadinha Pega, 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 cê curte pisadinha Pega, 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 cê gosta de pisadinha Pega, 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 esquema de paredão Se tu escutar já era, cê gosta de pisadinha Pega, 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 cê curte pisadinha Pega, pega, cê gosta de pisadinha Pega, 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 esquema de paredão Se tu escutar já era Vem Vou te encontrar, vou, vou te procurar, vou, quero te amar É de você que eu preciso, meu amor Hoje eu vou encontrar você, vou procurar até amanhecer Aqui nessa festa de porró, estou me sentindo só, tão só Estou me sentindo só, tão só Você sempre foi a ideia, a minha parceira de dança especial Vivo em vários momentos com você E foram momentos bons, tão bons E foram momentos bons, tão bons Vou te encontrar, vou, vou te procurar, vou, quero te amar É de você que eu preciso Vou te encontrar, vou, vou te procurar Vou, pra eu chamar, vou até o infinito Meu amor Mas hoje eu vou encontrar você Vou procurar até amanhecer Aqui nessa festa de porró, estou me sentindo só, tão só Estou me sentindo só, tão só Você sempre foi a ideia, a minha parceira de dança especial Estou me sentindo só, tão só Vivi vários momentos com você E foram momentos bons, tão bons E foram momentos bons, tão bons Vou te encontrar, vou, vou te procurar, vou, quero te amar É de você que eu preciso Vou, 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 vou te procurar, vou, pra eu chamar Vou até o infinito Vou te encontrar, vou, vou te procurar, vou, quero te amar É de você que eu preciso Vou te encontrar, vou, vou, vou te procurar, vou, pra eu chamar Vou até o infinito Meu amor Esquema de paredão Falando de amor Atende o telefone, por favor Me deixa eu te explicar, meu amor Estou como louco a te procurar Eu preciso tanto te encontrar Faria tudo só pra ter você aqui Me perdoa, eu te feri, meu bem Foi um momento de ilusão, meu ser Uma saudade vem me abraçar Lembro do beijo e do teu olhar Eu vacilei, eu errei, eu te perdi A vida sem você não tem sabor A mulher da minha vida A mulher da minha vida me deixou A minha companheira é solidão Ela não me perdoou e tem razão Foi embora e levou meu coração A vida sem você não tem sabor A vida sem você não tem sabor A vida sem você não tem sabor A mulher da minha vida me deixou A minha companheira é solidão A minha companheira é solidão Ela não me perdoou e tem razão Foi embora e levou meu coração Fica comigo, bebê Você sabe que eu te amo Atende o telefone, por favor Atende o telefone, por favor Me deixa eu te explicar, meu amor Sou como louco a te procurar Sou como louco a te procurar Eu preciso tanto te encontrar Faria tudo só pra ter você aqui A vida sem você não tem sabor A mulher da minha vida me deixou A minha companheira é solidão Ela não me perdoou e tem razão Foi embora e levou meu coração A vida sem você não tem sabor A mulher da minha vida me deixou A minha companheira é solidão Ela não me perdoou e tem razão Foi embora e levou meu coração 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 Vem dizer mano eu vou, sair com meu amor Vou pra balada e vou curtir e não tem hora pra voltar Não quero nem saber, só quero é te amar e amar Esquema de varedão E tu me empurrou Sempre sonhei em namorar com ela Quando estou com ela, minha vida é bela Tão bela, me apaixonei Quando ela chegou, com jeitinho de amor Eu vi no seu olhar Que ela estava a fim de mim E hoje somos eternos namorados E ela estava a fim de mim E hoje somos eternos namorados Vem! Vem! Vem dizer mano eu vou, sair com meu amor Vou pra balada e vou curtir e não tem hora pra voltar Não quero nem saber, só quero é te amar e amar Fim de semana eu vou, sair com meu amor Vou pra balada e vou curtir e não tem hora pra voltar Não quero nem saber, só quero é te amar e amar Sempre sonhei em namorar com ela Quando estou com ela, minha vida é bela Tão bela, me apaixonei Quando ela chegou, com jeitinho de amor Eu vi no seu olhar Que ela estava a fim de mim E hoje somos eternos namorados E ela estava a fim de mim E hoje somos eternos namorados Vem! Vem! Vem dizer mano eu vou, sair com meu amor Vou pra balada e vou curtir e não tem hora pra voltar Não quero nem saber, só quero é te amar e amar Fim de semana eu vou, sair com meu amor Vou pra balada e vou curtir e não tem hora pra voltar Não quero nem saber, só quero é te amar e amar Vou pra balada e vou, sair com meu amor E joga água no terreiro que a poeira levantou Nasceu no interior a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo gosta Joga uma mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança, no som da pisadinha Joga uma mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança, no som da pisadinha Tcha, 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 tcha E joga água no terreiro que a poeira levantou Ei, do piseiro chegou Ei, do piseiro chegou Ei, do piseiro chegou Joga água no terreiro que a poeira levantou Ei, do piseiro chegou Ei, do piseiro chegou Ei, do piseiro chegou Nasceu no interior a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo Joga uma mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança no som da pisadinha Joga uma mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança no som da pisadinha E tchá, 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 tchá Toca, 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 piseiro pra nós dançar Tchá, 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 tchá Toca, toca, toca que o esquema vai tocar Olha aqui, tchá, 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 tchá Toca, 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 piseiro pra nós dançar Tchá, 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 tchá Toca, 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 piseiro pra nós dançar Sucesso! Repertório novo do esquema Música